Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Masi. Pessoal, tome de volta com Final Fantasy XVI e vamos lá pra outra conquista de troféu, tá? Dessa vez é para raios da redenção. Se vocês gostarem do vídeo, deixe um like aí pra fortalecer o canal e vocês ainda que não se inscritos se inscrevam. Então, bora lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixe um like aí pra fortalecer o canal. E até a próxima! Valeu!